Exato, Evi. Vamos para o oeste, porque um incêndio atingiu ontem uma indústria química em Xancherê. E aí, gente, os moradores foram orientados a fechar as janelas por causa do risco de intoxicação. Agora há pouco, a Andriela Zambonim trouxe essas informações ao vivo dentro do Hora 1 para todo o Brasil. Mas é agora, né Andri, com o dia começando, que dá para ver o tamanho da destruição. O que você tem de atualização sobre isso? Bom dia. Sim, Douglas, bom dia para você e para todos que nos acompanham. Como você bem disse, é agora no clareado dia que a gente vai conseguir ver as proporções e a destruição que o fogo causou. Bem como você disse também, a Defesa Civil emitiu um alerta quanto à fumaça tóxica. Para estarmos aqui neste momento, pedimos para a Defesa Civil uma orientação, até mesmo com relação ao uso de algum equipamento de segurança para a proteção da nossa equipe. A Defesa Civil disse o seguinte, que neste momento, neste amanhecer, não há mais risco de intoxicação pela fumaça. Aqui, isso porque o fogo já foi combatido e boa parte da fumaça já foi levada embora com a força do vento. Mas, até ontem, início da noite, finzinho da tarde, os moradores foram orientados a fechar portas e janelas para não terem contato com essa fumaça. Um incêndio que não deixou nenhuma vítima, até porque no momento em que ele aconteceu, ontem começou por volta das 11h30 da manhã, a fábrica estava parada, não tinha nenhum trabalhador. Essa é uma fábrica que produz detergente e também detergente e desinfetantes industriais. E o que tinha ali dentro, segundo a confirmação dos bombeiros, eram mais de 100 tipos de produtos químicos. Entre eles, formol, álcool líquido, cloro, entre outros, de elevado nível de toxicidade, segundo os bombeiros. Foram empregados para o combate a essas chamas mais de 20 bombeiros, 4 caminhões, também 1 caminhão pipa, retroescavadeira e também veículos leves que apoiaram toda a logística do combate às chamas. Não só os bombeiros aqui de Xancherê, mas também os bombeiros de Faxinal dos Guedes e também de Chaxim auxiliaram no combate às chamas. Apesar de toda a destruição, os bombeiros conseguiram salvar a parte onde funciona o setor administrativo da empresa. Mas aqui do lado de fora, a gente tem as imagens que estão rodando e também olhando aqui ao vivo do lado de fora, a gente percebe que a destruição é bastante grande. Até um caminhão que está aqui do lado de fora, a parte da frente do caminhão, também foi atingida por essa chama. Nossa equipe esteve aqui ontem, no momento do incêndio, conversou com o bombeiro que atendeu e que comandou o combate às chamas. Vamos ouvir então o que o bombeiro disse. No momento mais crítico, o fogo se alostrou por tudo. Então agora, com o combate, no momento agora, agora três horas e meia, em torno de três horas e meia, tem alguns focos dentro do galpão e nos tanques onde tem mais produto químico. Então a prioridade é nos tanques, que representam o maior risco. E assim que a gente combate no tanque, vai lá dentro, combate alguns focos, o fogo volta, reigne, né? E aí a gente volta nos tanques e estamos nesse trabalho agora, no momento. É, o bombeiro falou sobre a reignação desse fogo, sobre focos voltarem a acontecer. Ainda nesta madrugada, tinha pelo menos três focos de incêndio dentro da fábrica. Quando, um pouco antes do dia clarear, a gente conseguia enxergar daqui a imagem, né? A claridade desse fogo que ainda estava lá na parte interna. Os bombeiros disseram que estão em alerta e estão à disposição, caso precise voltar pra cá, pra continuar esse combate às chamas. Mas que se for apenas o foco pequeno que tinha ali durante a madrugada, não é necessário. É um foco que ele acaba se apagando normalmente com o vento, enfim, com a situação natural que vai acontecendo. O combate às chamas durou aproximadamente seis horas. E como eu disse no início, a população ficou muito assustada, até porque a fumaça, né? O indicativo era de que essa fumaça é tóxica. E aí, onde fica essa fábrica é no Distrito Industrial aqui de Xancherê. É uma localidade que é longe, afastada de residências, né? Tem apenas algumas fábricas por aqui. Mesmo assim, o vento acabou levando essa fumaça pra área de moradias, pra área residencial de Xancherê. E por isso foi importante esse aviso da Defesa Civil. Vamos ouvir, então, o que disse o coordenador regional de Defesa Civil. A empresa, ela fabrica aditivos químicos. Então, são diversos materiais que estão ali. É importante dizer que a empresa tem todos os licenciamentos ambientais, tem as bacias de contenção, situação que minimizou bastante, facilitou o trabalho, né? Das equipes. E nesse momento, a gente já começa uma resposta de minimização, né? A questão ambiental, com algumas contenções específicas, pra que a gente possa ter, né? Esse material que, porventura, possa vazar, ser contido e minimizar qualquer impacto ambiental. É, e nesta manhã, deve voltar pra cá, Bombeiros, Defesa Civil e toda uma equipe que vai fazer a perícia do local justamente pra tentar definir ou descobrir o que foi a causa desse incêndio. A gente já viu uma movimentação aqui nessa manhã dos próprios funcionários, os proprietários da empresa circulando por aqui pra fazer essa perícia no decorrer da manhã. Daqui a pouquinho também chega por aqui a Defesa Civil pra continuar esse trabalho de segurança à população, entender se isso aqui não oferece definitivamente mais nenhum tipo de risco à população e entender também o que foi a causa, né? O que deu início a essas chamas que causaram tanto transtorno. A empresa, como eu disse no início, é de fabricação de detergente industrial. Ela não se pronunciou ainda sobre esse assunto. Deve se pronunciar no decorrer da manhã. Então, a gente vai seguir acompanhando todos os fatos de perto aqui de Xancherê, no Distrito Industrial. Volto com vocês aí no estúdio, então, com a imagem ao vivo da empresa nesta manhã, a empresa que foi atingida por esse incêndio. Evi Douglas, é com vocês. Seguimos acompanhando, Andriele. Obrigado por enquanto e até mais. Agora, às 6h28. Tchau, tchau.